Olá pessoal, professor Luciano Araújo da Cursos Projetar aqui no Pará. Vamos dar sequência aqui ao nosso mini curso de estrutura metálica do Advanced Steel. Vamos estar recordando aqui alguns comandos já bem usados e alguma coisa que talvez nova nós vamos trazer nesse vídeo aqui. Porém interessante para quem está acompanhando o nosso mini curso é assistir desde as primeiras aulas para poder entender todo o processo. Nós temos aqui o nosso navegador de projetos, nós vamos clicar aqui em explorador de projetos e aqui nas nossas aulas nós já criamos elevações. Então nós temos por exemplo aqui as elevações 0 até 12.064, a altura da nossa estrutura. E nós temos aqui também algumas vistas que foram criadas, a vista S1.12 e a vista S1.11. Aqui nós vamos mostrar aqui por exemplo, ao clicar aqui em S1.12 aparece novamente no caso aqui o eixo. Nós estamos falando do eixo S1.12. E eu já apaguei, havia o início de uma estrutura aqui, porém essa estrutura que vai desse lado aqui, e ela é espelhada a essa estrutura que nós viemos executando ela ao longo do nosso curso. Então não há por que fazermos novamente aqui aquilo que já está aqui nesse plano, aqui nesse eixo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente espelhar. Nós vamos utilizar uma forma de levarmos essa estrutura, uma cópia para esse outro eixo aqui. Para isso nós vamos colocar aqui na posição aqui, através do ViewCube, em uma posição superior. Nós já temos aqui o nosso cursor, o cursor, o CS, que é a nossa condenada. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar aqui então, muito simples, deixa eu ver aqui se tem alguma obstrução, está tudo ok. Bom, então esse lado aqui ele já se encontra pronto. Nós vamos agora então, simplesmente, criar uma cópia para esse outro lado aqui. Nós sabemos que para criar cópias nós vamos utilizar a paleta de ferramentas, sinalzinho de mais, vamos expandir aqui as nossas opções, nós temos aqui o comando de ferramentas, opção de ferramentas, e aqui seria a cópia avançada. Nós clicamos em cópia avançada, selecionar o objeto. Nós vamos clicar aqui para selecionar o objeto que nós vamos fazer a cópia. Então o objeto que nós vamos fazer a cópia é toda essa estrutura que já foi feita durante o nosso curso. Aí nós damos um Enter. E o que nós vamos fazer? Nós temos que colocar um valor de acordo com o eixo da nossa coordenada. Então nós temos aqui o X, o Y e o Z. Nós vamos colocar valor em qual dessas coordenadas? Obviamente nós vamos colocar aqui no eixo X. Porém, aqui se percebe-se que será negativo. Nós vamos estar trazendo essa estrutura para o lado oposto aqui da nossa coordenada X. Como é que eu vou fazer? Como é que nós iremos fazer? Nós vamos clicar aqui, olha. Clicamos aqui e vamos buscar, por exemplo, aqui. E vou levar exatamente para cá, olha. Estamos, aí olha, deu menos seis mil, menos trezentos e oitenta. Aqui no eixo Z não tem que mexer nada. Então nós vamos colocar um Z aqui, olha. Então é menos seis mil aqui, que é o eixo X. Negativo. Nós vamos, está aqui, cópia. Incluir juntas adicionais, sim. Nós vamos copiar, inclusive, com as juntas que foram feitas. Nós vamos dar um OK. E agora, não passe de mágica. Mágica nada. É o comando mesmo que favorece essa finalidade, essa função aí de copiar, então, a estrutura. Só que demora um pouco, né, gente? Dependendo da sua máquina, né? Ele ainda vai processar. Olha aqui, olha. Lançou, então, a nossa estrutura. Vamos aqui trazer, então. Colocar aqui numa vista isométrica. Vou fechar isso aqui também, que eu não quero mais. Então está aqui, olha. Fiz um espelhamento utilizando cópia avançada para o outro eixo, que era esse eixo aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar mais duas vistas. Nós temos a vista aqui, S1, 12 e S1, 11. Olha só. Novamente, navegador de projetos, explorador. Aqui, foi criado S1, 12. S1, 11. Referente ao eixo, que também favorece as nossas vistas. Então nós vamos fazer agora, visto que nós vamos fazer os outros dois eixos. Então nós vamos criar, então, mais dois eixos, certo? Seria o quê? Seria o eixo... Vamos lá. Vamos colocar aqui no aramado, estrutura de arame. Eu preciso enxergar que eixo é esse. S1 traço A2 e nós vamos criar um S1 traço A1, né? A1 e A2. Gente, essa nomenclatura aqui eu coloquei, porém, podemos até facilitar mais o entendimento. S1, 11, S1, 12, né? Poderia ser uma elevação com uma didática mais simples, né? S1, 12, né? Mas tudo bem, bora lá. Agora, como é que nós fazemos? Novamente, paleta de ferramentas. Sinalzinho aqui de mais, para expandir aqui as nossas ferramentas. E nós vamos buscar aqui agora, aqui em vistas rápidas. E nós temos essa funçãozinha aqui, olha. Essa ferramenta, criar vistas. Olha só o que nós vamos fazer. Criar vistas do modelo. Então nós vamos clicar aqui. E nós vamos pegar essa opção aqui, olha. Na linha dos sistemas de eixos. Na linha dos sistemas de eixos. Posso clicar na linha. Como poderia colocar aqui, como eu fiz na aula anterior, logo nas primeiras aulas. Poderia colocar o nome do eixo. Mas eu vou clicar aqui, que eu prefiro, porque tem mais espaço, né? Deixa eu ver o nome da vista. Bom, acho que eu vou ter que clicar mesmo no nome da vista. S1-A2. Então vamos colocar aqui o nome da vista. S1-A2. Vou dar um Enter aqui. Ok, muito bem. Agora apareceu aqui umas setas pra mim aqui, olha. Tanto... Em todos os sentidos. Pronto. Apareceu setas. Eu vou escolher o sentido pela qual eu quero visualizar a minha vista. Quando eu precisar. Então eu vou clicar aqui nessa setinha verde. E vou dar um Enter. Pronto, olha. Eu criei aqui, ó. S1-A2. Tá vendo? E sempre que eu quiser visualizar, eu vou estar ligando aqui, ó. Essa lampadazinha aqui, né? Uma outra a gente chama de Layer aqui. Eu não sei exatamente o nome. Mas a função seria exatamente de trazer a visibilidade da nossa elevação. Tá? Da nossa elevação, não. Do nosso eixo. Que foi escolhido aqui. Esse eixo aqui. Vamos criar o outro também? Vamos. Seleciono aqui. Novamente aqui. Então nós vamos clicar agora no outro eixo, né? Então vamos botacionar aqui. Não tá tão ruim esse mouse aqui. O mouse tá tudo bem. O mouse tá ruim. O computador tá ruim. O convívio. Então vamos clicar aqui. Esse é o eixo. Clica no eixo. Dá um Enter. E ele pede aqui, olha. O nome da vista. Então aqui ele é um S1-A1. Quem sabe mais à frente a gente muda, né? Esse nome. A gente ensina como que faz pra mudar esse nome. O que eu fiz aqui? Simplesmente eu desmarquei. Vamos lá marcar de novo. Clica no eixo. Né? Ok. Cliquei. Dão Enter. S1-A1. Dão Enter. E vou escolher agora a direção da minha vista. Nós vamos escolher que direção vai ser exatamente... Deixa eu ver como é que eu tô fazendo essa peça. Vai ser assim. Eu vou querer ver ela aqui de frente. Ok? O verde de novo. E pronto. Tá aqui, ó. Cliquei. Criei mais uma vista. Certo? Então nós temos agora os quatro eixos representados aqui, ó. Por essas lampadazinhas aqui. Onde eu tenho a visibilidade. Eu, querendo ou não, eu clico, ele aparece. Eu clico, ele desaparece. E assim que funciona o processo. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Vamos terminar. Não veja que acabar logo esse mini curso aqui. Tá longo, né? Mas também não quero fazer aulas muito longas. Para não ficar muito cansativo. Então, até a próxima aula. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.